Olá, gente, tá aqui o programa Linguagem do Corpo, de novo com vocês. Eu vi que vocês gostaram do cenário, né? Eu também, o Lu também gostou, todo mundo aqui gostou. Então, bom dia, Luiz. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, ouvintes, queridos. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Wellington. Bom dia. Bom dia, a Rádio Vibe Mundial também. Um beijo pra todo mundo, tá? Então, vamos começar o nosso programa sempre, sempre levantando a cabeça. Levanta a cabeça. Não deixa a peteca cair. Não, você usa isso ainda? Usa, opa. A peteca, né? Não deixa a peteca cair. Vamos lá, gente. Olha, nós temos aqui a Aline. A Aline, ela fez uma pergunta que é bem interessante, mas é muito complexo. Eu não sei se eu vou conseguir explicar muita coisa, porque o programa é pequeno, né? Mas a Aline disse assim, Cris, por favor, fale sobre os conflitos da maternidade e de mães e filhas que discutem demais, brigam demais, né? E também da falta de paciência com a criança, sentimento de culpa por muitas vezes ter se arrependido de ter tido filho. Sabe aquele pensamentozinho, né? Tipo, se eu pudesse voltar atrás. Então, Aline, vamos entender, como também todas as mamães. Gente, nada acontece por acaso. Não há criança no mundo que nasça se não foi combinado. Sabia? Porque quantas mulheres tomam remédio, fazem tratamento e não têm filho? E umas que às vezes estão grávidas e elas querem abortar, tomam remédio, fazem um monte de coisa e não abortam. Nada acontece por acaso. O problema das mães e filhas são o seguinte. É o seguinte. Quando vocês duas estão juntas, existe uma rivalidade natural em relação ao pai. Isso é psicanálise. Então, é muito conflitante. A filha não tem paciência com a mãe, a mãe não tem paciência com a filha. Porque já existe um ressentimento do momento que ela nasceu, algo que aconteceu em relação ao marido. Ou o marido desprezou, ou o marido gostou mais da menina. Alguma coisa aconteceu. Claro que uma boa terapia com psicólogo, psicanalista, ajuda as duas. Mas o karma, aquilo que você trouxe de outras vidas, aquilo que você trouxe no seu mapa astrológico, já mostra o que está acontecendo no conflito de família. O arrependimento é normal. Claro que dá o sentimento de culpa. E a culpa só aparece no coração da mamãe que ama. Porque aquela que não ama, não sente culpa. Você sabe que tem um monte de mãe que dá o filho. E outras regiões aí do mundo, e até do Brasil, que elas vendem as crianças. Então, assim, sentiu culpa é porque ama. E vive a ambivalência, o amor e ódio. Por isso, assim que nasce uma criança, precisa fazer o mapa astrológico dela. E a sinastria, o que é sinastria? Mamãe e filha. Exatamente, quem é essa mãe, quem é essa filha nessa vida? O que é que elas vão ter que abordar juntas? Como lidar com os problemas? Mas não é isso que acontece. Porque a astrologia, ela foi colocada como misticismo. E as pessoas acabam não fazendo o mapa astrológico das crianças que deveria para poder ensinar personalizadamente. Colocaram como místico. Então, muita gente acha que é besteira, acha que é horóscopo, e acaba deixando para lá e não faz o mapa. Faça o mapa, Aline. Pelo jeito, está bem conflitante a coisa aqui. Pelo que está escrito aí, né? Ela está sofrendo muito. Então, faça o seu mapa astrológico. Procura astrólogos que sabem o que estão falando. Eu não estou desfazendo de nenhum. É que muitos ficam só na adivinhação. Eu estou falando de cálculos matemáticos, astrologia ocidental. Existem outros caminhos também. Mas você fazendo isso, primeiro que você vai saber qual é o seu relacionamento verdadeiro com a sua filha. E fazendo o mapa da sua filha, quem é ela? O que é que ela veio fazer que você está impedindo? E que talvez você deveria ter feito e não consegue, por projeção, não consegue deixar ela se realizar. Ou pior, às vezes você está vendo ela se realizar naquilo que você não se realizou. É, que gostaria de ela estar fazendo. É, e é tudo inconsciente. Por isso que o autoconhecimento salva as famílias, tá? Então, não existe isso de os conflitos. O quê? Está cheio de mamãe e filha com conflito. Um monte. O que é a obesidade? Mamãe em conflito com a filha. Filha, ou até filho, em conflito com a mãe. E daí, de zero a dois anos, né? Que é a fase de desenvolvimento, que a mamãe não olhou nos olhos da criança pra dar de mamar. Por várias razões. Se olhou, não olhou com atenção. Estava preocupada, magoada, deixou na mão de alguém. Esses conflitos estão relacionados a papai e mamãe. Então, quando você vai ser mamãe, se você não maturou a ideia de ser mamãe, você ainda é uma filha, você vai competir com a sua filha. Vai ser mais uma criança. Quando você já é mãe por dentro, nasceu para ser mãe, não existe competição. Porque mãe e pai normalmente se anulam um pouco em relação a levantar o filho e lançar. Depois eles viram aquilo que eles deveriam vir. Então, é muito normal papai e mamãe se renunciar, pelo menos um pouquinho, em relação aos filhos. Mas quando a competição por papai e mamãe não saberem nada sobre si mesmos, acaba tendo conflito e a guerra com os filhos. Eu amo mais aquele filho do que aquele. Aquele me perturba. Mas é projeção. Faz terapia. Tá bom? É complexo aqui. Não é para fazer num programa assim. Mas tudo tem saída. Tudo tem um porquê. E vai descobrir. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, a Ju, ela falou assim, fale sobre os transplantes de órgãos. É, isso é meio... É complicado. Não é para falar não no programa. É, há muita discussão sobre isso, prós e contras. Eu prefiro falar isso sempre em curso, no presencial. É muito profundo. Eu gosto de ouvir a opinião das pessoas, as perguntas. Então, eu não diria uma questão tão polêmica dessa, que salva vidas, mas perturba muita gente, né? Por causa da energia. Então, assim, não é para se falar em programa. Tá bom, Ju? Obrigada e desculpa, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos a Fabiola. Ela fala assim... Eu acho um barato... É uma coisa antiga. É, é antiga. O que eu faço com os dentinhos e o umbigo do bebê? Eu guardo ou jogo fora? Se eu guardar, atrapalha o bebê, o desenvolvimento dele. O que eu faço? Antigamente... Olha que doido, né? Antigamente, se guardava pedacinho de cabelo, não é? Num negocinho assim. Também com o umbigo. O umbigo, o cordão umbilical, pedacinho, é. É importante assim, para que você guardaria um dente ou um cabelo ou umbigo? Só se você esperar a tecnologia avançar para clonar teu filho, né? Então, você usaria como clonagem. Mas, não é legal se prender a nada. Você vê que já existe o hábito, né? O desejo da mamãe guardar as roupinhas. O adulto já está com 40, 50 anos e o vestidinho, o macacãozinho de um ano, dois anos, um monte de guarda aí, né? Você abre assim, tem aquela roupinha de boneca. Não! Era do meu filho, quando ele tinha um aninho. Então, veja, é certo ou errado? Se ficar guardando muita coisa por aí, vai virar diabético. Por quê? O diabético que fica preso ao passado. Você quer guardar uma lembrancinha, mas sabe que essa lembrancinha, um dia você vai ter que doar para o dono da lembrancinha. Agora, faz assim, a criança cresce, você fala para a criança, posso jogar fora esse dente? Ou simplesmente nem mostra para ela. Dá para a fada dos dentes, né? Fada do dente, é. E ganha dinheiro, né? Como é que é? Põe embaixo do travesseiro. Do travesseiro, não é assim? Aí a fada do dente pega o dente e deixa o dinheiro. Ah, é a fada que deixa o dinheiro? É, fada do dente. Olha a bonada. Então, faz assim, não, falando sério, não se guarda dente, não se guarda cabelo, não se guarda umbigo. Existem as crenças, mas cientificamente falando, é nada a ver, né? E outra, atrapalha a criança? Não, não é que atrapalha a criança. Você é que está preso ao passado e essa vibração de que meu filho é pequenininho ainda, ou eu quero tê-lo ainda pequeno dentro de mim, com as coisas, não está deixando ele crescer psicologicamente. Mas, se você quer guardar, vai fazer o mal de... Se o filho não fizer terapia, nada, ele vai ficar sempre preso ao sistema seu de ficar guardando, porque essa... não é moda, isso é crença. É crença. É muito antigo, mas eu sei que muita gente faz. Eu quero ouvir aí, nos comentários, quem ainda guarda umbigo, cabelo e o quê? O dente. O dentinho da criança. O primeiro dentinho que cai, né? Tem gente que põe numa pecinha de ouro e pendura no pescoço. É verdade. Mas desde que... Faz um pingente. Mas desde que convocaram a fada dos dentes, era porque não tinha que ficar com os dentes. É da fada, não é da mãe. Tá bom? Vamos lá, gente. Nós temos aqui a Grace, né? A Grace falou assim, posso colocar o seu áudio da obesidade, acabe com a obesidade, para o meu filho de 11 anos de idade? Vixe. É, é interessante. Claro que pode. Esse áudio, pra quem não sabe, cadê o livro? Tá aqui, ó. Desse livro aqui, ah, da obesidade, eu até expliquei num outro programa, que ele tinha um CD, mas não existe mais... Não só ele, o volume 1 tinha também, e o meditação também tinha. Então, o complemento desse livro, Acabe com a Obesidade, você vai encontrar na... Eu ia falar o nome de uma loja, pode... Você vai encontrar no site, que é o linguagendocorpo.com.br. Se você escutar pelo YouTube, não é legal, porque você está lá escutando, é uma indução hipnótica para o emagrecimento, eles colocam o comercial no meio. Aí você fica hipnotizado pelo comercial, em vez de emagrecer, você vai comprar um produto. Então, é melhor você fazer pelo site, que eu te dei agora. São três meses ouvindo todos os dias. Tem gente que nem leu o meu livro da obesidade e emagreceu muito só por esse CD, por esse áudio. 11 anos, ainda está preso na vibração do papai, que é de 7,5 a 14,5. Mas é legal que você já vá inserindo no inconsciente dele aquelas palavras. Sendo que muita gente que pega esse áudio quer escutar acordado. E logo no começo eu falo, não é para ficar acordado. É indução hipnótica, você tem que dormir. De tarde, à noite, aonde você quiser. E eu sempre falo, no áudio, deite, agora relaxe, feche os olhos e escute. Tem gente que fica acordadão só para ouvir o que eu falo. Não funciona. Não funciona porque eu quero falar com o teu inconsciente e a sua consciência ficar atrapalhando. Não deixa, né? Nada. Então, todo mundo que quiser emagrecer, escute isso. Escuta três meses, que é o ciclo regenerativo psíquico. Três meses, todos os dias, uma vez por dia. E pode, sim, colocar para o seu filho de 11 anos de idade. Tá bom? Bom, temos quanto tempo ainda para falar? Vixe, bastante tempo ainda. Jura? Quanto? Treze. Tem treze minutos ainda. Treze? Da outra vez tinha dez. Eu acho que eu estou falando correndo demais, né? É que você não falou uma. Ah, é que eu não falei uma. É o que é da Ju, que é sobre o transplante. Então eu vou falar. Não, mas eu vou falar sem encrenca. Não tem encrenca. É assim. Ju, vamos aproveitar o tempo que eu achei que já estava acabando e não estava. Eu vou procurar não ser polêmica. Transplante de órgãos. Se você ler um livro chamado Memória das Células, do doutor Douglas Brink. Não, do doutor Paul Pearson. Paul Pearson, perdão. Da editora Mercúrio. Você vai... Ora, nos Estados Unidos é outro nome, né? O mesmo livro do doutor Paul Pearson se chama O Poder do Coração. Tá? Então, lá dentro ele fala sobre os leucócitos. Sobre a memória celular. Então, quando uma pessoa beija na boca ou tem trocas de fluidos na relação sexual, adquire parte dos glóbulos brancos. Isso quem diz é um médico, é um cientista, viu? É um médico. E eu também escrevi o meu livro sobre isso, né? Quem não encontrar o livro dele está aqui, na Lei da Afinidade. Tá bom? Que depois a gente fala como é que faz para você adquirir os livros. Então, assim, quando uma pessoa come a carne do animal, né? Também tem os leucócitos dos animais que caem na corrente sanguínea da pessoa e ela pega parte da personalidade do animal. Uma pessoa que beija a outra ou tem relação sexual, ela tem também parte da personalidade da pessoa. Não é engraçado que muita gente fala, nossa, aquele casal parece que tem a mesma cara. É osmose, né? Ter o mesmo sorriso. E quando começou a namorar, não era assim. Essa troca de leucócitos, ela é fundamental para que as pessoas tenham energia do outro. Os antigos falavam que quando alguém transava com alguém, ele estava comprando o karma da outra pessoa. Mas hoje, cientificamente, se explica. A mesma coisa acontece com o transplante de órgãos. Você adquire a memória celular do doador. Do doador. É. Então, existem... Como é que é o nome daquele cantor que era do Titãs, Marcelo... Fromer. Fromer, né? É, acho que sim. Marcelo, é. Ele era atleta, compositor e tal. E ele estava correndo, parece que essa é a história. E ele foi atropelado, ele morreu. Aí, os órgãos dele foram doados para muitos rapazes. Ninguém sabia de quem eram os órgãos. Porque não pode quebrar o protocolo. Depois de um tempo, o Fantástico, né, da televisão do Brasil, da Globo, quebrou o protocolo. E repórteres foram fazer entrevista com os rapazes que receberam os órgãos do Marcelo. Rapazes que nunca tocaram nada, nunca cantaram, nunca foram atletas. E eles estavam fazendo as mesmas coisas que o Marcelo, né? O próprio doutor, Paul Pearson, ele não era escritor. Não. Ele só era um médico cardiologista. Ele era um médico cardiologista. Só que ele teve um probleminha na válvula do coração. E ele foi transplantado com a válvula de um coração de um escritor. De um escritor. Passou a escrever livros. Ele se interessou tanto por isso, que ele começou a fazer experiências, porque ele fazia o transplante nas pessoas. De levar as pessoas até as outras. Por exemplo, um marido que morreu e recebeu o coração desse marido. E ele fez questão dessa viúva encontrar este rapaz. O que acontece ali é tão maravilhoso, porque o próprio rapaz passou a falar palavras sem saber. Que ele falava, o marido falava para a esposa. Então tá, resumindo. Se você faz transplante de órgãos, você vai adquirir frequências vibracionais pela corrente sanguínea, genética, DNA, a parte da personalidade, as tendências. Tem um filme muito antigo que uma moça recebeu uma retina, né? E era visão... Eu não lembro, né? Eu sei qual que é esse filme, mas eu não sei o nome. Só que aquela retina era de um bandido. Um serial killer. Um negócio assim. Só que ninguém sabe, porque ninguém fica falando de quem é o órgão, né? Ela começou a lembrar onde estavam os corpos enterrados. Ter todas as visões, né? Ter todas as visões de onde e como essas pessoas morreram. Ok. Cris, então é perigoso fazer um transplante? Para salvar a vida de alguém, é importante. É importante, claro que é. É importante. Agora, como é que a gente faz? Se a gente começar a ter pensamentos psicóticos, é melhor se espiritualizar. Exatamente. Porque onde quer que o doador esteja, vai receber a nossa luz. Vai receber a nossa vibração de amor. Como uma das leis é semelhante atrás semelhante, o doador vai estar vibrando na sua frequência e você na dele. Por isso que alguns órgãos são rejeitados pelo corpo. Nenhum remédio para segurar lá não funciona, né? É bem profundo isso, né? É bem profundo isso. É muito lindo. Dá para modificar as coisas. Mas sangue, que é uma mistura, um monte de A, um monte de O, tudo misturado, as pessoas também se transformam. O importante é salvar a vida. É por isso que tem uma determinada religião que não aceita a adoção de sangue. Exatamente. Então, assim... Fazer transfusão de sangue. Uma brasileira, há muitos anos atrás, tentou desenvolver, com 27 anos de idade, tentou desenvolver órgãos sintéticos e o Brasil não patrocinou. Aí ela foi embora para os Estados Unidos. Vocês podem pesquisar que vocês vão achar o nome dela. Eu falei num outro programa isso há muito tempo. E ela desenvolveu lá, com o patrocinador, órgão sintético, onde as pessoas não precisam mais receber órgãos de porco, porque o porco tem os órgãos iguais do ser humano, ou de outras pessoas. Ela foi parabenizada, recebeu prêmios. O Brasil não falou nada sobre ela. E hoje, o que tem de coisas sintéticas aí, foi ela que iniciou. Uma brasileira, tá? Então, tudo é maravilhoso quando você consegue vibrar em frequência de amor. Volume 1, volume 2, volume 3, Linguagem do Corpo, a trilogia da Linguagem do Corpo. E você consegue todos os meus livros, para você saber em ordem alfabética, todas as doenças, formato do corpo, pelo site da Cairo. Cairoeditora.com, www.caireeditora.com, e você vai ter a Cairo Editora Brasil e a Cairo Editora Internacional, que é lá na Irlanda, onde é distribuído os livros para a Europa. Para quem quiser, na Europa, os meus livros, e nos Estados Unidos, não tem em loja ainda, só tem por esse site. E eles mandam para você rapidinho, tá bom? E aqui no Brasil, a gente manda também. É os meus filhotes que cuidam da Cairo Internacional. E você pode adquirir aqui na loja, aqui na escola, na livraria, e no nosso loja virtual também, que está dentro do nosso site. Na nossa agenda, Cris. Na nossa agenda. Portugal, junho 2025. Isso mesmo. Estaremos lá em Portugal, onde terá uma jornada bem grande, com palestras, cursos, dois cursos simultâneos. Primeira parte, né, no final de semana. Aí, no meio da semana, tem uma palestra sobre extraterrestres. Aí, em seguida, tem o aprofundamento do curso anterior. Que é o curso avançado. É o curso avançado. Então, quem fez o meu primeiro em Portugal, já três ou quatro vezes, já pode fazer o avançado. Nos dias 9 e 10 de novembro próximo, curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, em módulo de aprofundamento. É aprofundamento. Lá em Florianópolis, Santa Catarina. Tá bom? Só pra quem fez os primeiros, hein? É. Nos dias 16 e 17 de novembro, também curso de aprofundamento. Só que será em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, vocês que fizeram aí a primeira parte, estão aptos a fazer o aprofundamento. Todos esses cursos que eu tenho dado, né, eles são. A gente chama de 1 e 2. E o resto, a gente chama de avançado. Não importa qual cidade, desde que você tenha feito 1 e 2. Tá bom? Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, em Londrina, no Paraná. Oba! E ainda, nos mesmos dias, 30 de novembro e 1 de dezembro, curso de Numerologia com Linguagem do Corpo, aqui na nossa escola, com o professor Hernani. Você receberá certificado de participação. E esse curso será online e presencial. Online e presencial, sábado e domingo, acho que é das 10 às 18 horas, é informação pra caramba de numerologia. Você já sai fazendo o mapa astrológico, tá? Oh, não, numerológico. Oh, perdão! É que eu gosto. É. Numerologia pitagórica, tá bom? Nos dias 7 e 8 de dezembro, curso de Linguagem do Corpo. Só que aí é o primeiro, 1 e 2, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eita! Então, faz tempo que nós não vamos pro Mato Grosso, hein? Pessoal, aproveita a oportunidade, porque essa é a última do ano fora de São Paulo. Mas em janeiro começa... Ah, não, em janeiro começa a jornada de novo. Mas, fora, dezembro, Campo Grande é o último. Se vocês acessarem o site da gente, vocês vão ver que o primeiro semestre todinho de 2025 já está completo. Quem sabe eu estou na sua cidade. Pois é. Então, dá uma olhadinha lá no site. Lembrando que em janeiro de 2025, começa o curso de Linguagem do Corpo e os... E os... E os... Não, vamos lá. Começa o curso de Linguagem do Corpo com abordagem psicanalíticas. Tem Mistérios do Universo também. Tem, com duração de um ano. Esse curso é com a Cris, né? E é somente presencial. É. Toda terça-feira, das duas da tarde até as quatro, ou das oito da noite até as dez. E é só presencial, exatamente porque os tipos de vivências que eu dou, e até o que eu posso revelar, não pode ser online, que não pode ser propagado. Tá bom? Todas essas informações e muito mais, vocês vão achar lá no nosso site. www.linguagendocorpo.com.br Repita. www.linguagendocorpo.com.br Telefone. 011-5574-9010 E ele é WhatsApp? Sim, aí as crianças da escola, eu falo crianças porque já é tudo criança. É, as nossas crianças da escola. As nossas crianças da escola, elas vão ter o imenso prazer em responder pra você. Todas as dúvidas serão tiradas aí. www.linguagendocorpo.com.br Ou 011-5574-9010 Nossa, você decorou, hein? Às vezes. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E paz profunda. Tchau, gente. Paz profunda. Tchau, tchau.